Em 2025, o Quarteto Fantástico retorna às telonas para inaugurar a fase 6 da Marvel. No cenário repleto de especulações sobre o elenco, um novo rumor está causando muito barulho na timeline. Pedro Pascal estaria em negociações para assumir o papel de Reed Richards, o icônico Sr. Fantástico. Será verdade? Bora conferir. Então se ajeita por aí, prepare o balde de pipoca e assista o vídeo até o final. Por favor, né? Shazam! Chama o Thanos, mas antes, play na vinheta! Opa! Choque-se eletrizando a sua tela após uma longa espera e intensos rumores sobre o elenco do filme do Quarteto Fantástico. O Deadline revelou que Pedro Pascal está atualmente em negociações para liderar a icônica equipe de super-heróis. O portal também revelou que Pascal terá que se adaptar à agenda para aceitar a proposta. O chileno está bombando em Hollywood e atualmente está envolvido em ao menos três projetos no próximo ano. Gladiador 2, Weapons e a segunda temporada de The Last of Us. Pedro Pascal é um nome que dispensa apresentações, né? O ator tem uma legião de fãs não só por ter conquistado o público com a série The Last of Us, mas por viver o protagonista de The Mandalorian da franquia Star Wars. Por enquanto, a Disney e a Marvel mantêm o enredo do novo filme do Quarteto Fantástico em segredo absoluto. Está tudo no cofre do Kevin Feige. A possível entrada do Pedro Pascal como Sr. Fantástico seria muito empolgante para os fãs da franquia, mas é importante destacar que ainda não existe confirmação oficial, então, por enquanto, tudo é fanfic. Os fãs estão super ansiosos para descobrir mais informações sobre a formação da equipe e quem serão os convocados para o papel dos outros membros, como a Mulher Invisível, o Tocha Humana e o Coisa. Antes dos rumores sobre a escolha de Pedro Pascal começarem, várias especulações corriam solto na timeline sobre quem viveria o Quarteto Fantástico. O site My Time to Shine Hello revelou que Adam Driver era cotado para o papel de Sr. Fantástico, Vanessa Kirby e Margot Robbie, cotadas para viverem a Mulher Invisível, Paul Mescal para o Tocha Humana e David Diggs como poderoso e resistente coisa. Inclusive, a lista do My Time to Shine Hello adicionou que o super vilão do filme será o Galactus e pode ser interpretado por um ator latino. O nome de Antonio Bandeiras surgiu como possibilidade depois que o ator publicou um vídeo com a seguinte legenda. Aqui estou eu no estranho e um pouquinho agoniante. Processo de construir uma réplica exata do meu rosto para o filme, do qual informarei vocês no futuro. Mads Mikkelsen é outro ator de peso que pode ser convocado para o elenco. A notícia surgiu no podcast de John Campeia revelando que Mads está em negociações com a Marvel para interpretar o super vilão Doutor Destino. É importante deixar bem claro que ainda não existe confirmação oficial desses nomes no elenco do novo filme do Quarteto Fantástico. Então, por enquanto, tudo é fanfic. Vale lembrar que Quarteto Fantástico já ganhou duas adaptações cinematográficas. Uma em 2005 e outra em 2015. E absolutamente nenhuma delas conseguiu agradar os fãs. Colecionando aí várias críticas negativas. A esperança do fandom é de que neste próximo lançamento a Marvel finalmente acerte em cheio. Com a previsão de começar a produção no início de 2024, a confirmação de todos os nomes deve acontecer o quanto antes. Quarteto Fantástico tem previsão de estreia para maio de 2025. O filme será o início da fase 6 do universo cinematográfico da Marvel. Após o término da greve de Hollywood, a Marvel teve que reconfigurar seu calendário de lançamentos, impactando diretamente filmes que eram super aguardados pelos fãs. E acredite, se quiser, Deadpool 3 será o único filme do UCM nas telonas em 2024. É isso aí, galerinha. Por enquanto é só curtir o vídeo. E aí, fala pra mim. Pedro Pascal seria uma boa aquisição para o novo filme do Quarteto Fantástico? A fase 6 da Marvel será o momento de redenção do estúdio? Comenta aqui embaixo sem compaixão. E aproveita que você ainda está por aqui, né? Gastando o seu 3, 4 ou 5G, deixe o like, se inscreva e ative o sininho para ficar ligadaço comigo, com choques. Se liga na treta. Quem fala console é Nutella e quem é raiz fala videogame. Pois é, câmbio e desligo.